Eu gostaria inicialmente de agradecer, fazermos a entrevista aqui de maneira mais calma, mais serena, sem atrapalhar a fila de cumprimentos, por isso é que eu pedi que nós tivéssemos a oportunidade de conversar aqui. Eu estou à disposição das senhoras e dos senhores. A sua nomeação foi encarada como sendo uma concessão do foro do BGA, que simulou por conta do andamento da Operação Arranjada, que está em vários momentos, que se pariu, se visou ontem. Foi isso, essa foi uma estratégia que eu pedi, inclusive, que é entrar como ação para impugnar a sua nomeação. Olha, há uma diferença muito grande das tentativas que foram feitas no passado, nesse sentido, da que está ocorrendo aqui hoje. Eu estou no governo, eu não estava fora do governo, eu venho cumprindo, sem ter necessidade, por até uma solicitação minha de não dar status de ministro ou de ministério ao Conselho do Programa de Parceria de Investimentos. Mesmo quando a medida provisória estava sendo votada lá no Congresso Nacional, houve emendas no sentido de dar status de ministro ao secretário-executivo e eu solicitei que não, porque é uma força-tarefa. Acontece que a minha participação no governo, junto ao presidente Temer, fez com que entendêssemos que era necessário robustecer a presidência da República, recriando a secretaria-geral e na secretaria-geral, tendo a assessoria de comunicação, que no passado foi um ministério, e ao lado da assessoria de comunicação, o cerimonial, para que nós tivéssemos condições de organizar de maneira muito mais integrada todo o trabalho do presidente da República, toda a ação da presidência no cumprimento das tarefas político-administrativas. E, além disso, nós estamos criando a Secretaria de Assuntos Estratégicos para adotar a presidência de conteúdo, conteúdo estratégico de interesse do país, para que o presidente possa, não só interna, mas externamente, ter uma visão de médio e longo prazo sobre as grandes questões que afligem o mundo. Nós estamos, também, continuando com as atribuições que estão definidas para a Secretaria Executiva da PPI. Mas, ministro, o presidente falou que o senhor era ministro... Então, não foi absolutamente com nenhuma outra intenção, senão a de dar mais eficiência, de dar mais força, de dar mais material, conteúdo, a ação do presidente e a ação da presidência. Mas esse discurso de fortalecer era o mesmo discurso que a presidente Dilma fazia para a Casa Civil em relação ao Lula. Que diferença tem dos dois processos? E outra coisa, essas estruturas que vão ser, agora, juntadas à Secretaria Geral, são estruturas que já estavam sob a administração da Casa Civil e da Secretaria de Governo. O que justifica agregar uma pasta nova só para isso? Olha, há uma diferença muito grande, porque, quando se diz a necessidade de se fortalecer essa estrutura, ela decorre do fato de, no passado, nós termos a presidência da República com uma secretaria geral, com a Casa Civil, com a Secretaria de Relações Institucionais e com a Secretaria de Imprensa. Na realidade, o Palácio, ele tinha quatro ministérios. Nós estamos trazendo da Casa Civil, que tem uma responsabilidade de fazer a coordenação do governo, nós estamos trazendo da Casa Civil para a Secretaria da Presidência a parte de imprensa e comunicação, estamos trazendo também a parte do cerimonial para integrar mais, do ponto de vista operacional, essas ações, e nós estamos criando, como eu digo, uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, que no passado era até o Ministério, para que nós possamos ter uma produção de conteúdo mais eficaz. Então, não há absolutamente nenhuma tentativa de resolver uma crise política, um problema político, porque nós não estamos vivendo crise política. Ao contrário, o governo acaba de dar uma demonstração de pujança, de força, de autoridade, de condições de continuar o seu programa, de reformas. O governo acaba com a vitória, tanto na Câmara, de maneira muito expressiva, quanto no Senado. Ele acaba de dar uma demonstração que o rumo que nós estamos traçando para o país é o rumo que vai efetivamente nos permitir levar o Brasil a uma situação de reencontro com o crescimento econômico, com o investimento e com a geração de imprensa. Muito obrigado. Está aí, nós acabamos de acompanhar a entrevista coletiva do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. A gente vai continuar acompanhando esse assunto durante todo o dia. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.